...do sistema Correio, da TV Correio, e eu tenho a honra aqui de anunciar a estreia do novo apresentador a partir da próxima segunda-feira na sua TV Correio. João Fernandes, vem cá, meu brother! Prazer em tê-lo pessoalmente. Prazer em tê-lo aqui, meu irmão. Felicidade de verdade. O cara que eu vejo na televisão o tempo todo agora eu tô assim bolado. Quem tá em casa tá com inveja de mim. Prazer em ter você aqui no Correio Verdade hoje, pra anunciar a novidade na programação. A partir de segunda-feira, conta um pouquinho como é que vai ser segunda-feira. Segunda-feira, segunda, seis da manhã. Volto a acordar cedinho agora, né? Acabou a mamar de acordar até tarde. Eu passei doze anos assim, viu? Tô sabendo, pesquisei tudo aí. Pois é, amigo. A vida principalmente, sei de tudo. Passei doze anos aqui, eu passei de 2017 até o ano passado, no Correio Manhã. O que você vai apresentar a partir de segunda-feira, meu amigo. Isso te tornou um fenômeno, né? Fiquei sabendo já. É um fenômeno essa figura aqui. Mas como é que vai ser? Segunda-feira, a partir das seis da manhã, até às sete e quinze, o horário continua o mesmo. Certo. O horário continua o mesmo. O que vai mudar? Muda pouca coisa. O que a gente vai fazer? Priorizar. Priorizar serviço, muito serviço. Muito. Você faz bastante aqui também, no Correio. É verdade. Priorizar serviço. Comunidade. Eu acho que isso que me fez lá no passado, comecei em rádio, né? Muito novo, moleque, comecei em rádio e já fui logo de cara virar repórter do povo. Então, você imagina, era o repórter do povo. Eu ajudei a resolver muitos problemas, ajudei muitas pessoas. Isso, pra profissão, pra nossa profissão de jornalista, é isso que encanta. É o que me faz voltar pra casa e falar, eu fiz alguma coisa de bom. Cumpri a missão. Cumpri a missão. Então, acho que é isso. Prestação de serviço, muita comunidade. O povo aqui, ó. Eu gosto do povo na TV, o povo aqui na tela. Tem que estar aqui, conversar. Saber quem tá do outro lado, quem tá falando bom dia pra mim, falando bom dia pra nós. E, caso policial, a gente vai acompanhar, diferentemente do que vinha acontecendo, a gente vai acompanhar o caso, Nilvan. Aconteceu a semana passada, o ano passado, não teve solução, a gente vai até o fim. Exato. Até o fim. A gente vai cobrar. A gente vai estar do lado da família. Casos que aconteceram agora, recentemente, do Que Automata, eu vi que você tá cobrando demais. Isso, o comerciante de Bahia também. A gente tá em cima desses casos até resolver. Acho que esse é o nosso papel. É o papel do Correio Verdade, é o papel também do Correio Manhã. É isso, meu irmão. É, você que é um rosto diferente da nossa TV, do Estado, você é de onde, João? Cara, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Saí moleque de lá, fui pra Santos e fiquei na capital mais de 20 anos. E já tem uma estrada aí, né? É, eu não sou tão novinho, não, viu? Não, na área já tem uma estrada. Já tenho, já tenho. Passou por emissoras do país inteiro aí. Passei pelas quatro maiores. Pois é. Uma delas por pouco tempo, mas eu passei pelas quatro maiores do país. Então já tem bagagem suficiente pra fazer parte da nossa família. Muito obrigado. E a gente fica feliz. Eu fico comemorando quando tem alguém que vem novo pra família, mais um integrante, porque aí a gente junta forças pra construir uma programação forte. E eu acho que o objetivo da empresa é esse. Crescer a audiência, crescer o respeito e a credibilidade da TV Correio, que é a TV mais querida do povo da Paraíba. Já tô sabendo disso. É por isso que eu escolhi também. E seja bem-vindo. E de segunda-feira eu tô seis da manhã ligado na TV Correio pra assistir a estreia do meu amigo João Fernandes. Convido todo mundo. Obrigado pelo carinho, principalmente pela confiança da TV Correio, né? Com a minha pessoa, com o João em pessoa. Agradeço demais. E agradeço o povo paraibano pelo... Aquele abraço. Pelo qual eu me apaixonei demais. Eu fiquei sabendo do figurino que você ia vir hoje e falei, vou igualzinho. Pois é, toma igualzinho. Vou igualzinho, Nilvan, pra ficar bonitão aí igual a ele. Obrigado de coração. Boa sala. Valeu, gente. Tá aí, ó. João, partido segunda-feira, seis horas da manhã, no Correio Manhã. Você que já me viu no Correio Manhã, já viu o Bruno, o Paulo esses dias esteve quebrando um galho grande aí na apresentação. O Paulo é um cara que eu gosto muito também, um cara que eu admiro muito, cidadão de bem. Tô sabendo que amanhã, quem é a que se substituir amanhã é Paulo, né? Paulo Neto amanhã no Correio Verdade. Valeu, Paulo. Vai estar em boas mãos também, viu? E segunda-feira, seis horas, eu tô acompanhando o João aqui na TV Correio.